O prefeito João da Cunha Rocha de Bom Jesus do Tocantins encaminhou à Câmara de Vereadores o projeto de lei 002 de 2021 e cuja pauta do projeto solicitando o aumento de diárias. Isso mesmo que você ouviu, o prefeito solicitou da Câmara de Vereadores a autorização para atualizar os valores de diária em plena pandemia. E ao meu lado, para explicar sobre esse projeto, que 10 vereadores votaram a favor e 1 vereador votou contra. E para falar sobre isso, está aqui ao meu lado o vereador Rose Pioneiro. Vereador, a minha pergunta é a seguinte, eu quero fazer minhas palavras do povo de Bom Jesus do Tocantins. Em período de pandemia, aonde as pessoas às vezes não tem o que comer, nesse momento em que nós grava, provavelmente tem pessoas que não vai jantar porque não tem alimento na sua casa. Tem gente que não vai fazer um exame que o médico pediu porque não tem dinheiro. A maioria das pessoas estão desempregadas, o comércio está falindo, não tem, a cidade está parada, não é essa... Bom Jesus não está, essa Bom Jesus da foto, das lives, não está, não está nesse glamour, não está nesse patamar. E no entanto, vocês lá na Câmara estão aprovando aumento de diária para os servidores? Bom, meu amigo Edilson, mais uma vez muito obrigado pelo convite. Meu amigo Edilson, se fosse hoje, pelo momento que estamos atravessando, pela crise que estamos passando, eu também me fazia essa pergunta, não poderia ser aprovado, não poderia vir para a Câmara um requerimento desse. Mas, não foi o prefeito, e sim o Ministério Público que solicitou ao prefeito que ele mandasse um requerimento para a Câmara para que se pudesse atualizar as diárias dos servidores públicos, tanto como o prefeito, como os secretários, quanto as pessoas que prestem essa prefeitura, entendeu? Então, assim, foi aprovado, eu votei sim, por quê? Porque já era um requerimento, já era uma lei que estava defasada, era desde 27 de dezembro de 2007, no tempo da ex-prefeita Luciene, entendeu? Então, assim, olhando pelo que você está me falando aqui agora, porra, pelo momento que estamos atravessando, ter um aumento de diária, também, olhando por esse lado, porra, não tem condições, né? Seria injusto, é injusto, mas o Ministério Público viu que as diárias, os preços das diárias estavam muito defasados. Eu vou lhe dar um exemplo aqui, meu amigo de Deus, você se loucou, meu filho, daqui a Belém, no valor de 60 reais, nem a passagem você conseguiria pagar. Então, vendo assim, por esse lado, o Ministério Público viu que não estava certo. E eu, se eu votasse contra, eu estaria sendo a favor de coisas erradas. Então, eu analisei o projeto, consultei a minha base e chegamos a um acordo que seria mais viável votar a favor, porque aí já mudaria todo o requerimento, toda a lei e as coisas, nesse requerimento vai estar tudo encaminhado, tudo certinho. O vereador Binho, durante a votação, chegou a colocar, dizer o seguinte, olha, eu vou aprovar o projeto, já que está tudo aí desregular, não tem nada regulamentando, eu vou aprovar o projeto. Também, porém, eu não vou aceitar que se faça diárias extras, eu vou citar essa fala do vereador aqui, para nós poder achar um bom senso comum, para nós tornar esse vídeo didático o máximo que nós pudermos. E o vereador disse, eu não vou aceitar que se faça diárias, botar a diária para fazer tipo pagamento, fazer uma gambiarra contábil. Eu vou votar, mas não aceitarei. Em seguida, você pediu a fala e disse, olha, eu também vou aprovar, porque está tudo irregular, não tem nada, vamos dar luz, vamos organizar essa questão das diárias, que até agora está muito bagunçado. Mas também não vou aceitar que se faça gambiarra contábil. Quer dizer, o motivo que vocês aprovaram, pelo que você está colocando aí, é porque a coisa estava toda irregular. Então, até porque ano passado a gente olhava para o portal da transparência da prefeitura, era uma farra de diárias. Então, qualquer pessoa que entrar no portal da prefeitura, era uma farra de diárias. Também os vereadores não podiam fazer nada, porque não estava regulamentado. Quer dizer, era uma lei lá, meia boca, meia lá, meia cá, fora feito no passado. O ex-prefeito Sidney pegou, não era muito de idade diária para ninguém. E vocês agora entraram e colocaram as claras em dia e votaram. Dez. Um vereador votou contra. E aí começou a surgir umas fofocas na rua. Mediante disso, porque você foi eleito na base do doutor Sidney Moreira. E em política, em lugar pequeno, é terrível. O vereador, ele entra no canto, uma vez que a pessoa é eleita, ele é eleito de todo mundo. Ele é um vereador de todo mundo, dependente do cara que votou em você ou não. Você é vereador do município. Mas a conversa que surgiu na rua é que hoje você faz parte da base do prefeito João da Cunha Rocha, que nas últimas eleições foi o vencedor e no grupo dele foi eleito nove vereadores. Você não aguentou a oposição? Já foi logo para a base do prefeito? Como é que é isso? Diz, você tocou num ponto crucial. Não é segredo para ninguém que eu apoio o doutor Sidney. Porque na época da campanha, eu entendia, eu via que o melhor projeto para Bom Jesus era o doutor Sidney. Apoiei o doutor Sidney, não me arrependo. Se a eleição fosse hoje, eu votaria tudo o que eu fiz. Porque, no meu entender, o melhor plano de governo para Bom Jesus era o doutor Sidney. Só que a população de Bom Jesus não entendeu dessa forma, entendeu o contrário. Então, eu respeito a opinião do povo, porque estamos numa democracia. E quem vence é a maioria. Então, hoje o nosso prefeito é o João. Temos que aceitar. Mas todo mundo sabe disso, que eu, eu, Rosivan Oliveira da Silva, mais conhecido como Rosi Pioneiro, apoiei o doutor Sidney Moreira como prefeito. Não é segredo para ninguém. E eu não tenho esse negócio de eu ficar lá, nem cá, não. Eu era doutor Sidney. Eu não fiquei pedindo voto para João, nem para doutor, não. Eu pedi voto para doutor. De frente de certas pessoas, que ficou usando os dozul para poder chegar lá, chegar onde está hoje. Isso é outra história. Mas eu aprovei o projeto, porque não só eu, mas como a minha base, pedi orientação, para que até também, Edilson, o lado da Câmara tem um corpo jurídico lá, tanto o contábil, como também o... O departamento jurídico, o departamento contábil, emitir o parecer. Exatamente, deu o parecer, que não tinha nada que impedisse essa aprovação do requerimento. Então, assim, fiz, votei, estou de consciência tranquila, junto com a minha base. Agora, disso que eu não vou admitir, não admito, é que pessoas fiquem me defamando na rua, que eu me vendi para o prefeito. Eu não sou mercadoria para me estar à venda. Eu não votei, eu votei a favor, não foi atrás de barganha, não. Não foi atrás de serviço para um parente meu, não. Eu votei porque eu vi e sei que esse projeto aí, que esse requerimento é o melhor no momento. Foi o requerimento que passei aprovado. Inclusive, os dez vereadores votou também, nove, né? Dez comigo, e um vereador que foi o vereador Luciano, votou contra. Que é um direito que o vereador também tem. Assim como ele votou contra, eu respeito a opinião dele, eu quero que ele me respeite, porque eu votei a favor. Agora, eu não vou admitir, Edilson, não vou admitir, ficar com fofoquinhas, com o meu nome na rua, dizendo porque eu votei, porque eu fui vendido. Não, não sou mercadoria para estar à venda, não. Você está me entendendo? Basta que eu passei na campanha, Edilson. Foi muito perseguido, disseram por aí que eu sou um forasteiro, que eu vim de fora. Eu sou forasteiro porque eu sou paraense, eu estou dentro do meu estado. Eu sou comedor de açaí, comedor de peixe, com farinha. Com peixe assado e limão. Com muito orgulho. Não vou admitir, ficar com picuinhos com o meu nome. Da mesma forma que eu respeito todos os vereadores, eu quero que me respeite. Da mesma forma que todos os vereadores têm livre e espontânea vontade de votar no projeto, eu quero também ter a minha livre e espontânea vontade. Da mesma forma, Edilson, que eles são vereadores, que o povo colocou a eles lá, o povo também me colocou. Lá não tem nenhum vereador melhor do que ninguém. Todos nós vereadores lá somos iguais. E são livres para votar de acordo. E eu não devo nada, nenhum deles, nem a prefeita, nem ninguém. Eu devo ao povo de Bom Jesus, as pessoas que me colocaram lá em Bom Jesus, lá na Câmara. Ao povo de Bom Jesus que me colocou na Câmara de Bom Jesus, para representar eles. Da mesma forma, como sempre falei, vocês vão ter orgulho e não vergonha de ter me colocado lá. E essa é a minha opinião, é essa a minha meta, a minha visão, e vou continuar com essa meta minha de que o que for bom para Bom Jesus, conte comigo. Agora, o que não for, não conte comigo. Aí, não conte. Pessoal, o nosso objetivo aqui é transformar essa fala mais didática possível para que vocês possam entender. O que o vereador está falando e por que ele votou nas diárias? O que ele está dizendo é o seguinte, que os órgãos fiscalizadores, os órgãos competentes que julgam essas contas de município, chegou e disse, olha, nós não vamos aceitar mais essa farra pública de diária aí, essa bagunça que está aí. Por favor, mande lá para a Câmara de Vereadores um projeto regulamentando tudo e para que os vereadores aprovem tudo e que tudo isso seja feito por força de lei. Por quê? Eu, Edil, se você aí, Francisco, Raimunda, Maria, Tereza, quem quer que seja, você que está vendo esse vídeo aí, você é livre para fazer o que quiser, exceto aquilo que a lei diz que não pode. Já na gestão pública é diferente, só pode fazer aquilo que a lei diz que pode. O que esses dez vereadores fizeram agora nessa sessão passada aí que eles aprovaram esse projeto de lei foi organizar as diárias do município. Então, se antes era feita uma diária para fazer ali uma gambiarra contábil, para pagar o seu fulano, dar uma gratificação para outra pessoa, agora a prefeitura não pode mais fazer, porque agora tem uma lei direcionando de que forma é feita as diárias. Foi aprovado até o modelo do papel que é escrito, né? Foi tudo muito bem legalizado, com parecer jurídico, com parecer contábil. Houve um ponto divergente no artigo 6, onde dava autorização, onde dá autorização ao prefeito regulamentar os valores, atualizar os valores. O ajuste. O ajuste. O ajuste. Por ano houve uma divergência, mas a maioria ali entendeu e, infelizmente, o que manda é a maioria, ou felizmente que a maioria é quem decide, mas não tem nada disso de legal dentro do projeto. Ou seja, entre o povo e o prefeito, com quem você fica? Eu fico com o povo, com certeza. Do qual eu pago o seu salário. Eu sou funcionário de você, inclusive seu, né, Dilson? Eu sou funcionário, entendeu? Então, eu tenho que ficar do lado do povo. O que for melhor para o povo de Bom Jesus, com certeza eu vou estar sempre do lado do povo. Você está entendendo? E eu falo, Dilson, você sabe por que existe prefeito corrupto? Porque se tem uma câmara corrupta. Se não tiver câmara corrupta, não tem como o prefeito ser corrupto. Não é o caso de Bom Jesus, eu só estou dando um exemplo. Quer dizer, vocês aprovaram ali essa lei? Se o prefeito fazer coisa errada, é problema dele. Essas coisas vão voltar para a câmara, um dia vai. Vai ter a prestação de conta. Vai ter a prestação de conta. Se nós vereadores aprovarmos uma coisa errada, aí nós vamos estar sendo errados também. Aí nós vamos... É, aí pode passar pelo julgamento, porque... Mas vocês fizeram o papel de vocês nesse momento. E naturalmente que o prefeito, eu acredito, que não vai fazer coisas erradas. Se ele fazer, é ele que paga as contas dele. O que não pode é você ser avaliado politicamente, dizendo que foi para um lado porque votou numa matéria, sendo que a maioria do povo de Bom Jesus mandou foi o João Rocha para gerenciar o dinheiro. E é com ele que vocês têm que manter a harmonia. Ô vereador, mais uma vez, muito obrigado por sua participação aqui, por esse esclarecimento. E o meu desejo é que vocês lá na câmara, uma boa harmonia, que tenham uma boa harmonia, essa divergência, isso é do meio, faz parte, onde tem pessoas acontece isso, para que tenham uma boa harmonia e que esse colegiado possa também viver em harmonia com o poder executivo e que venham coisas boas. É, mas... E está vindo, meu amigo, isso está vindo. Graças a Deus, assim, o povo de Bom Jesus às vezes pode ter pensado Ah, aqui os servidores não estão trabalhando, não estão tendo as sessões. As sessões. Mas está tendo as sessões todas as terças e quintas. Terça está tendo as reuniões de comissões, na quinta está tendo as sessões normais. Só que, através de videoconferência, mais uma vez, quero paravarizar aqui o nosso presidente da câmara, Júnior Busch, que está... Dando exemplo. Dando exemplo, né? Dando exemplo, né? De ter videoconferência, mantendo o distanciamento. E, assim, está tendo, já foram vários projetos aprovados. Eu vou citar aqui uns rapidinho, que, inclusive, eu fiz um requerimento pedindo a regularização do bairro, a energia do bairro Amazonas. Pedir a limpeza e a manutenção da energia lá nas aldeias, inclusive da aldeia de KTG. O meu amigo Fabrício pediu a ampliação e reforma do ginásio. O meu amigo Joel pediu reforma e ampliação do estado municipal. Outro exemplo que eu vou dar para você bem aqui rapidinho. O meu amigo Berga pediu a pavimentação da... Esqueci o nome da rua no momento agora, mas, tipo assim, estamos trabalhando, Edilson. A câmara não está parada. Até agora não teve nenhum requerimento que a gente possa dizer assim, não. Porque todos os requerimentos que os veeadores mandaram para a câmara até agora, todos os requerimentos foram coisas que só trazem benefícios para a nossa comunidade, para a nossa população. Então, como eu reforço mais uma vez para você e para a população de Bom Jesus, o que for bom para Bom Jesus, eu estou junto, eu vou brigar. Agora, o que não for, aí não conte comigo. Aí não conte com você. Inclusive, eu quero aproveitar aqui o espaço, Edilson, quero falar para você que está nos assistindo agora. Se você tiver alguma reclamação, alguma coisa sobre mim, a pessoa, que a gente não sabe de tudo. Pode errar, né? Pode errar. Somos humanos e estamos sujeitos a falhas, né? Eu posso deixar o meu número no telefone? Pode deixar o meu número no telefone. Meu número no telefone é DDD 91-999-992-12-9666. DDD 91-992-12-9666. Sou seu vereador, sou seu funcionário. Se você quiser fazer alguma reclamação, eu estou aberto a diálogos. Está certo, meu amigo Edilson? Certo, certo. Vereador, muito obrigado mais uma vez por sua participação aqui. O vereador acabou de deixar o número dele aí. Vai ficar passando aí, como você está vendo aí, o número do vereador. Anote, dê sugestão, cobre, porque ele é seu empregado. Eu espero que também isso se dê em cima dos outros vereadores. E nós desejamos a todos vocês lá na Câmara muito sucesso, muita união, para que possa ser um colegiado que tenha muito sucesso, para que a gestão do prefeito João da Cunha Rocha também seja uma gestão de sucesso, porque os governos passam e nós continuem em Bom Jesus. E que o João Rocha possa ter um governo voltado para a população e que vocês na Câmara também possam ter, se olhar como fiscal do governo, representante do povo, possa estar de bem com o povo. Bom, eu sou Edilson Souza, vou ficando por aqui, mas sempre de olho em tudo que está acontecendo.